Bom pessoal, o que vai falando aqui é Ader Reis, esposa da Alessandra. Nós estivemos aí no hospital internado por causa da Covid durante uma semana, onde fomos muito bem tratados no hospital, muito bem cuidados pelos profissionais de saúde. Nós queremos deixar aqui nosso agradecimento a cada um deles, que não geram esforços para estar nos ajudando, nos auxiliando, e dizer para você que a Covid é séria, não é brincadeira. Tudo que realmente é relatado é verídico, nós passamos por isso, achamos que até não iríamos suportar, achamos que até iríamos morrer, porque o negócio é muito grave. Só quem teve essa experiência é para dar um depoimento como esse, e falar que realmente estivemos em um período muito difícil de nossas vidas. Mas deixo aqui meu agradecimento primeiramente a Deus, agradecer todas as pessoas que manifestaram, que chegaram conosco em oração, nos ajudando, mandando mensagem. Nós queremos agradecer com muito carinho a todos vocês. Nosso muito obrigado mesmo. E dizer para você que está me ouvindo agora, se cuida. O negócio não é brincadeira, o negócio é sério. Se tiver oportunidade de ficar em casa, fica. Se tiver oportunidade de se cuidar mais ainda, se cuide, porque esse mal não atinge a você e nem a sua família. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Meu nome é Alessandra, eu sou esposa do Eder Reis. Nós estivemos internados no Hospital Santa Casa, em patrocínio, do dia 17 até dia 23 do 7. E o que eu tenho a dizer para vocês é que o Hospital Santa Casa está de parabéns. eles têm uma equipe de profissionais lá super aptos, competentes e que não têm medido esforços para cuidar dos pacientes que estão precisando de todo apoio na parte médica, enfermagem. Seja o que for, eles disponibilizam fisioterapeuta, disponibilizam nutricionista, assistente social não trabalha diretamente, mas indiretamente. tudo o que o paciente precisa, desde o porteiro. Então, o que eu tenho para fazer mesmo é agradecimento mesmo. E às vezes eu fico chateada porque às vezes a gente fica vendo alguns relatos de pessoas que não passaram por isso e que ficam detonando a cidade, detonando o hospital, detonando a saúde no município. E assim, eu vou falar para vocês que já tenho um bom tempo, desde o dia 1º de julho, que nossa família está afastada por causa dos meus meninos que pegaram o primeiro. Mas nesse período, nós recebemos toda assistência também do pessoal do monitoramento, da Secretaria de Saúde, posto de saúde aqui do Morada Nova. É espetacular a equipe, o atendimento, sabe? É de tirar o chapéu. pessoal do pronto-socorro também, mesmo estando, às vezes, estando lotado naquelas dificuldades, corre daqui, corre dali, também não tem medidas forças. Então, no geral, eu acho que a gente tem que acolher a cidade, acolher, acolher, assim, a tentativa, a busca da procura da melhora dos pacientes do Covid, não é questão de falar assim, ah, patrocínio não está preparado, patrocínio, não, não é momento da gente ficar falando coisas negativas, não, a gente tem que aproveitar tudo aquilo de positivo que a cidade tem feito, os profissionais, os profissionais têm largado a família, crianças, assim, sabe? para dispor por nós que estamos, né, ainda assim, nesse problema do Covid. Minha respiração ainda está ofegante, porque mesmo tendo recebido alta, agora o tratamento em casa, mas o cansaço ainda continua, às vezes ainda é fraqueza, mas ainda vou ficar mais alguns dias em repouso, né, então o que eu tenho que dizer para cada um da população de patrocínio, vamos acolher, vamos acolher cada profissional, cada pessoa que está na frente, que tem tentado buscar ajuda para para cidade no geral, né, vamos estar mais de coração aberto e o mais é isso, é fazer o agradecimento mesmo para todo o pessoal da parte da saúde e o pessoal da comunidade também que tem nos acolhido de uma maneira assim, muito, muito especial, seja através de orações, seja através de palavras e no mais é isso, um grande abraço e cada um se cuide, tá, aí você vai perguntar assim, ah, como você pegou, como seus filhos pegaram? Não tem a mínima ideia, a mínima ideia, porque a gente se previniu também, mas às vezes você pode tocar em alguma coisa, não sei, então como você pegou, como que eu peguei, não sei, é isso, então vamos nos prevenir para que você não seja o próximo.